As costas da Nia Jax Naome, usando essa velocidade, conseguiu escapar Partindo das cordas, buscava ali o sensor flip Escapou de um pisão da Naomi, da Nia Jax, perdão Tá bem a Naomi, né? Da velocidade, tá conseguindo a vantagem de cima da Nia Jax Avalanche no corner Esse combate que está sendo acompanhado pela adversária da Nia Jax No crown, Joel Lee Morgan Um, dois Está ela, junto com ele, Dominique, o sujinho e ela, Raquel Rodrigues Raquel Rodrigues que foi fundamental para a Lee Morgan estar aqui como campeã ainda Depois Raquel Rodrigues, a Veia Ripley teria um combate nas mãos Nas costas da Naomi Enquanto a Naomi usou a velocidade para fugir do alcance da Nia Jax Se deu bem, agora que a Nia Jax acertou aquele barrigancho Só da Nia Jax Bloquei de ombro, seu Roberto Figueroa Se for o ombro do Stone Vai as para a Nia Jax Nossa É isso, esmagando a cabeça da Naomi Já vai para a contagem, um, dois Durante o Bad Blood Vamos ver mais uma vez o ataque Nosso presidente Triple A de apresentou aquele lindo, magnífico título que será entregue no crown jewel Cheio de diamantes para o campeão e a campeã do crown jewel, Nia Jax Estará duelando com o Liv Morgan Enquanto Cold Road terá como adversário o general Gunter Tanto a Nia Jax Conto o Gunter se ensagraram Rainha e Rei Grava saudita, portanto Sabem como é vencer no crown jewel Acabou Super chute Mais um ataque Tesoura da Naomi Agora, Nia Jax muito inteligente Olha, vou dar uma surra E aí você, Tiffany Usa o seu contrato contra ela O problema é a Raquel Rodrigues Que vai estar lá de guarda-costas Da Liv Morgan Split leg Flexibilidade da Naomi Acertando a Nia Jax Do lado de fora do ringue Está ali o Mr. Trampa Mandando que retorne Sugeriu Não dá, não mandou Mais um ataque bem executado pela Naomi Que está bem essa noite, hein Melhor atuação da Naomi Acredita desde o retorno Está muito bem Outra voadora da Naomi Se fosse válido pelo título O título estaria em jogo E em risco Mais um ataque Ponto a pé na cabeça da Nia Jax Lá vai a Naomi Ai, é perigo, hein Chamou A drop na laje Nossa Olha o que o Dominique fede Olha o que fez a Nia Jax A rico é a plataforma digital Pra quem só vê vantagem na hora de investir A rico é a plataforma digital